Bem-vindos a aula número 29 do nosso curso de programação CNC. Hoje vamos fazer mais um exemplo, o nosso segundo exemplo, tá certo? O ciclo de roscamento automático. Então vamos lá. Tá aqui ó, nossa peça, mas é o mesmo esquema, né? Nós vamos fazer somente o roscamento. Nós recebemos já essa peça aqui pronta, né? Eu mudei a peça anterior, tinha aqui um canal. Essa aqui a rosca não pode ter canal, né? É uma rosca M56x5, né? Parafuso já bem grande, né? Eu fizemos o que eu estou trazendo para vocês. Eu vi uma vez que um parafuso desse foi utilizado na Chesf, né? Naquelas hidrelétricas para segurar os pés de uma turbina. Então parafuso realmente um diâmetro bem grande, né? Um passo bem grande, né? M56 de diâmetro, um 5 de passo, ok? Comprimento aqui ó, 160 milímetros, né? Feito em aço carbono, né? Um 1.045. Muito bem, é isso aí. Vamos resolver então isso aqui, né? Então vamos lá, vamos começar. Aqui nosso exemplo, né? Como é uma programação toda e eu só vou fazer a rosca, temos que fazer como a gente fez na aula passada, né? Então vamos lá, M10, G21, G40, G54. Não vou nem comentar porque você já está cansado de ouvir falar isso aí, né? Muito bem. N20, G28, o 0, W0. Mandei a torre de ferramenta para a função de segurança, né? A minha função de referência, o G28. Então está aqui. Então aqui ó, troquei a ferramenta, a mesma coisa da aula passada. N30, T, 0707. Ferramenta 7 com corretor 7. É a ferramenta de roscar, né? Muito bem. Aí em seguida, vamos calcular a nossa rotação, né? Como a gente já viu na aula passada, em rosca é obrigatório o uso do G97, que é rotação fixa, ok? Então está aqui ó, G97 e S570 M3. Como eu cheguei ao 570, fui lá no meu manual do fabricante, né? E peguei lá o valor, né? 100 metros por minuto, né? É o máximo que eles permitem. Eu fiquei no máximo, podia até escolher um pouco menos, 90 e tal, mas escolhi 100, tá? 100 metros por minuto. Então está aqui, aplicar a fórmula N, 1000 vezes C, dividido por Pd. Então aqui, aplicando 1000 vezes 100 metros por minuto, dividido por 3.14, vezes D, que é o biâmetro da rosca, ó. N, 56. Então substituí lá por 56, certo? Aqui. Fiz essa continha aqui, o resultado foi N igual a 568 RPM, ok? Se eu quiser, posso colocar esse, você pode dar uma arredondada, né? Aí aqui, ó, em vez de 568, eu botei 570. Em seguida, já liguei a macro, né? Mandei ela rodar no sentido de alternário. E pronto, já estou aqui com a peça rodando, né? Tudo pronto para começar o trabalho. Então, como a gente já viu, o que eu vou fazer? Vou trazer a minha ferramenta para uma posição aqui, né? Uma posição aqui próximo da peça, né? Muito bem. Minha ferramenta vai para uma posição aqui próxima. Vamos lá. Aqui. G0, estou longe, vou trazer em alta velocidade. X60, Z10, N8. Como é que eu consegui esse X60? Esse X60 vem do diâmetro final da saída angular que a gente viu. Na próxima aula, e vamos ver de novo nessa aqui, né? Então, o diâmetro final da saída angular é o diâmetro inicial, no nosso caso é 56, mais duas vezes o passo, o nosso passo aqui é 5, vezes o número de filetes cúmicos. Aqui eu vou fazer uma saída em um filete, porque eu quero que toda a rosca possa ser usada pela porca, para prender a peça, tá? Então, está aqui, substituindo, né? O diâmetro final da saída angular é 50, aqui tem um erro, né? Aqui é 56, vamos consertar, né? 56, né? Mais duas vezes o passo, que é 5, vezes 1, que é o número de filetes cúmicos, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes 5, 10, aqui vai ficar 66. 66, tá ok? Então, vamos substituir aqui, né? Vamos mudar aqui. Aqui é 66. Muito bem, 66. O seguinte, Z10, aqui vocês estão lembrados, não, é o passado, ó. O nosso Z de posicionamento tem que ser maior ou igual a duas vezes o passo, né? Então, tem que ser maior a duas vezes 5. O Z tem que ser maior do que 10. Eu estou usando 10, eu podia usar 11, 12, 13, 14, 15, não exagerar muito, senão você vai perder tempo, né? Mas 10 é o mínimo, não posso usar 9, não posso usar 8, 7, 5, que eu gosto muito de usar 5 aqui, não é possível. Porque, se você colocar isso, os primeiros filetes podem ficar com defeito, tá certo? Então, vamos sempre seguir essa regra aí, tá? Muito bem, então vamos lá. Então, ó, G0, X66, Z10, M8. Poder ligar o fluido de costa, né? E trouxe a ferramenta em alta velocidade para esse ponto aqui, ó. Com esse diâmetro, 66, e o Z aqui, ó, essa distância daqui até a face aqui. Isso aqui igual a 10, ok? Então, isso aqui é muito importante. Vamos lá. Pronto, agora vamos fazer a rosca, né? Então, tá aqui, vamos lá. A, rosca N60, G76, P03. É uma rosca bem grande, eu quero que dê 3 passadas no passo final, né? Quando eu terminar a rosca, eu ainda vou passar a ferramenta 3 vezes para melhorar o acabamento, ok? 10, eu escolhi saída em um filete. Então, aqui é sempre o número de filetes vezes 10. Então, 1 vezes 10, 10, ok? Muito bem. 60 é o ângulo da ferramenta, né? 60 graus. Muito bem. Q100, a mínima profundidade de corte, eu vou escolher de 1 décimo de milímetro. E aqui eu tenho que colocar em micron, tá certo? Em micrômetro, né? Então, 100. E o R, que é a profundidade do último passe, que normalmente a gente escolhe os dois iguais, R 0.1, né? 100 micros é igual a 1 décimo de milímetro. Aqui vai ser sempre milímetro, aqui vai ser sempre em micrômetro, ok? Muito bem. Terminamos essa linha, né? Vamos ver a linha seguinte, né? Aí, vamos começar a linha seguinte. N70, G76. X, quem é X? Vou apagar aqui para a gente fazer esse cálculo, né? Fazer esse cálculo aqui juntos. Isso aqui a gente já viu. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Para a gente fazer essas continhas aqui, né? Muito bem, vamos lá. Pronto. Vamos fazer esses cálculos aqui. Ajeitar aqui o meu Q. Pronto. Vamos lá. Então, para fazer esses cálculos aqui, a primeira coisa que eu tenho que calcular é o P, né? Então, vamos estar aqui, ó. P é igual a 0,65 vezes o passo. Então, P vai ser igual a 0,65 vezes 5, né? O resultado disso aqui, eu já fiz essas contas anteriormente para não perder tempo, vai ser 3,25. Pronto. Isso aqui é o nosso P. Aqui está em milímetro, né? Quando eu for usar aqui na nossa fórmula, ó. Na nossa fórmula aqui, eu vou ter que colocar em micro, né? Então, vai ficar aqui, no caso, vai ficar 3.250, né? Ok? Muito bem. Vamos lá. Então, quem vai ser o nosso X? O nosso X é um diâmetro final, né? Então, vamos mudar aqui, ó. Diâmetro final é igual ao diâmetro inicial menos 2 vezes P. Muito bem. Então, o nosso diâmetro final vai ser igual a quanto? 50 e 6, né? Que é o diâmetro inicial menos 2 vezes 3,25. Bom, então aqui, ó. 3,25 vezes 2 vai dar 6,5, né? 6,5 menos 56 vai dar 49,5, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Diâmetro final é igual a 49,5. Isso aqui é milímetro, né? Milímetro. Ok? Pronto. Então, isso aqui, o diâmetro final é o nosso X, né? Vamos ver aqui no nosso desenho. É isso aqui, ó. Essa posição daqui pra cá. Daqui pra cá, a gente acabou de ver, é 3,25. Aí tem de um lado e tem do outro, né? 3,25 de novo. Então, 3,25 com 3,25, 6,50 menos 56, aí 49,5. Ok? Muito bem. Vamos lá. X, 49,5. Muito bem. Seguinte, Z. Vamos ver aqui no nosso desenho, né? Z, tá aqui, ó. A rosca começa aqui no zero peça, né? E vem até aqui. Aqui é aquele que começa a sair de angular. Então, Z, 160, né? Como está à esquerda do nosso zero peça, Então, Z menos 160. Ok? P. Nós já vimos lá o P, né? 3,25. Ali está em milímetro. Para passar para milímetro, tem que multiplicar por mil. Então, vai ficar 3.255. Pronto? Aqui. Beleza. Q. Vamos relembrar o Q, né? Então, a gente viu na aula passada que Q era igual a P Dividido pela raiz quadrada Do número de passadas. Vou simplificar aqui, tá certo? Pronto, é isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. P a gente já conhece, né? P é... Isso aqui é igual 3. Esse 3 está muito feio. 3,25 Dividido por raiz De... Aqui, como eu tenho Uma altura de 3,25 para cortar Então, eu vou querer cortar em muitos passos, tá certo? Eu já disse na aula passada Que uma ideia aqui seria Até 2 milímetros De profundidade De corte E a gente... Total, né? Teria o que? Eu usaria 9 passadas Entre 2 e 4 Eu aconselharia 16 passadas E mais de 4, né? 5, 6, por aí 25 passadas, tá? Então, vamos fazer aqui, ó 25 passadas Tá? Pronto Aqui, raiz de 25 é 5 Né? E o que? Vai ser igual Eu já fiz essa conta Deixa eu olhar aqui Esse que deu igual a 650 Né? Que seria o que? 0 Em milímetro, né? 0,650 Isso aqui em Milímetros, ok? Que aqui está em Milímetros Logicamente O que? Aqui na minha sintaxe Tem que ser em Micrômetros, né? Então ali 650 É 0,650 Aqui vai ficar 650 E 50 E F O passo 5 Simples assim É uma goiaba este é vodão, não? Muito bem Vamos lá O que vai acontecer aqui, minha gente? Aqui o que vai acontecer? Eu Tirar isso aqui Para não Atrapalhar o nosso Asiocínio Olha o que vai acontecer A ferramenta vai baixar aqui, ó Vai vir com a posição Aí vai dar um primeiro corte aqui, ó Quando chegar aqui Sai aqui na saída angular Tá certo? E Volta para o início aqui Esse primeiro corte aqui, ó Esse primeiro corte aqui, ó É justamente o Q 650 Micron 0,65 Tá? Então ele vai cortar um primeiro de 0,65 Mas só que ele tem que cortar 3,25 Então ele vai ter que dar muitos cortes Até chegar ao diâmetro que a gente quer Tá certo? Sim Então aqui, ó O que é que ele vai fazer? Ele volta Aí vai incrementar a mão um pouquinho, ó Vai cortar de novo Chegou aqui, saiu Saiu da angular aqui, ó Voltou E vai ficar cortando aqui, né? Pelo menos o planejado é 25 vezes Depois que ele terminar essas 25 vezes Ele ainda vai ter 3 passadas de acabamento Tá? Então ele vai passar 28 vezes aí Isso é rapidíssimo, tá certo? A máquina faz isso muito rápido Eu digo a vocês que uma rosca dessa Não leva 15 segundos para a máquina fazer Tá? O corte em si Tá? Ela vai levar um tempinho mais para ir lá Trocar a ferramenta e tal Mas quando ela começar a cortar Entre 15 a 20 segundos Ela terminou uma rosca dessa Muito rápido Ok? Muito bem Pronto Então é isso aqui que vai ser feito, né? É esse exercício que nós vamos fazer Lembrando Deixa eu voltar aqui, né? Lembrando Em todo ciclo automático Quando termina o ciclo A ferramenta volta para a posição inicial Então, olha Ela já está aqui afastada Não tem perigo de bater em cor nenhuma Eu já posso, né? Como eu digo a vocês Sempre a gente termina A nossa programação com as ferramentas afastadas Na posição de segurança Então, é o que nós vamos ver agora Aqui, ó Terminou Né? A ferramenta voltou para a posição inicial G28U0W0 M A ferramenta se deslocou para lá Deixou tudo livre Para você tirar a peça Colocar outra, né? Tirar outra peça Verificar M30 Desliga o fluido Desliga a rotação da máquina E desliga o CNC Tá certo? É isso aí É muito fácil, né? Muito bem Então, vamos ficar por aqui Muito obrigado pela atenção E até a nossa próxima aula